Sejam muito bem-vindos ao Port Hillside Residences, um empreendimento de luxo, composto por 65 frações com apartamentos T2, T3 e T4. São três edifícios com cinco pisos cada. Dentro deste condomínio vamos ainda poder ver um parque infantil, um campo de pádel, um ginásio e uma fantástica sala de condomínio. Vamos agora entrar num apartamento, no andar modelo, que é um apartamento T3 com três suítes. Vocês vão ver que é brutal. Vamos agora aqui, esta é a entrada, a entrada deste bloco onde vamos visitar este apartamento T3. Como vos disse, é um apartamento T3 com três suítes. Aqui estamos a ver a casa de banho social deste T3. Este T3 tem uma área de cerca de 140 metros quadrados. Aqui foi recriado, então, dois ambientes. Estes apartamentos, todos eles têm esta particularidade de ter a cozinha em open space para a sala, o que efetivamente atualmente está muito em uso para criar mais proximidade, para não haver um isolamento de quem está na cozinha com os convidados que estão na sala. Portanto, há aqui todo um socializar quase que obrigatório, que para mim, na minha opinião, é excelente, porque muitas vezes estamos na cozinha, estamos sozinhos, não estamos propriamente a conviver. Vejam só o detalhe, a cozinha ficou lindíssima com este contraste de madeiras branco e esta cor clarinha de madeira, com imensa arrumação, vamos abrir aqui isto, olhem, o separador de lixo, espetacular, aqui esta gaveta aqui ao lado dos talheres, olhem para a quantidade de arrumação que isto tem, portanto, tudo isto são armários que dá para imensa arrumação. Aqui esta perspectiva da sala, está espetacular. Agora, reparem-se só, vamos aqui espreitar nas vistas desta varanda. Hoje o dia não ajuda, mas, mesmo assim, vejam que incrível que é ter esta varanda em todo o apartamento. Portanto, todos os quartos apanham esta varanda, os quartos e a sala, portanto, é uma varanda enorme, onde há vou colocar uma mesa, vou fazer aqui imensa coisa. Esta perspectiva da sala, ficou muito a um gosto e é muito bom conseguirmos ver os espaços assim preenchidos. Vamos agora passar, então, para a área privativa. Como vos disse, todo este apartamento são, todos os apartamentos deste empreendimento, são apartamentos todos eles com suíte. Nós agora vamos ver três suítes, esta aqui ao fundo será a maior, temos outra aqui e esta, vamos começar já aqui por esta. Temos já aqui a casa de banho, uma casa de banho completa, com luz toda forrada a mármore. Vou ver aqui alguns detalhes. Aquece toda, toalhas. Portanto, uma casa de banho com luz indireta, muito agradável e muito bonita. O quarto, é um quarto, aqui está colocada uma cama de casal, é um quarto espaçoso, também com muita luz indireta, com um armário, um roupeiro embutido. Vou ver aqui as portas, vou conhecer aqui. Muito bons acabamentos. Portanto, espaço não falta também aqui neste roupeiro. Excelente. Toda a casa está equipada também com domótica e climatização. Vamos agora passar à segunda suíte. Ah, vamos só abrir estes armários, só para ver o que é que temos aqui. Ah, ok. Mais armários para arrumação. Portanto, há este armário deste lado e do outro. Portanto, todos os espaços, porque já percebi, foram colocados armários. Outra casa de banho, também com base de duches. Simples, mas muito elegante, com esta mármore, adoro. E agora, o outro quarto, também com cama de casal e roupeiro embutido. Também aqui neste quarto. E vamos agora passar para o... Olha, vejam só estes armários todos. Tudo isto, este corredor, mais este corredor da suíte, todos cheios de armários. Esta será a suíte principal. Vamos agora espreitar. Ok, casa de banho. Casa de banho com mármore, como as outras, mas há aqui um detalhe. Deixem-me-se ver aqui. Interessante. Secador de toalhas. Sanita suspensa. E, olhem só para este duches. Totalmente negro. Completamente todo escuro. Interessante. Nunca tinha visto nenhum assim. E este, então, o último quarto, também, aqui, com uma cama de casal. Portanto, três quartos com suíte. Este apartamento T3, com três lugares de garagem. Aqui mais armários. Vamos aqui só espreitar. Eu gosto muito de espreitar aqui os armários por dentro. Eu posso-vos dizer que os acabamentos destes armários são excelentes. Portanto, um T3 com muito local para arrumação. Espreitar aqui mais este. Exato. Muito, muito bom. E pronto. Aqui, então, a parte privativa. Vamos por aqui só dar aqui a volta para vocês terem aqui uma visão. Não, ops. Estou aqui me caindo. Aqui uma visão diferente. Deste lado. Portanto, aqui para a suíte. Que esta luz, que é por sensores, de vez em quando apaga-se. Ok. E vamos, então, agora voltar aqui à sala. Assim que vocês ficam com a visão completa deste apartamento. E vamos aqui, novamente, à varanda. Vejam só. Isto realmente, hoje em dia, é fundamental. E agora, vou-vos mostrar aqui esta vista do outro lado do empreendimento. Que dá aqui vista para a Serra do Pilar. Aqui embaixo, vocês têm no condomínio, tem um jardim, um parque infantil. Tem um campo de paddle. E um circuito para caminhadas, corridas, para além dos jardins. Portanto, um condomínio excelente, mesmo para quem tem filhos. Para quem gosta de fazer caminhadas ou corridas. O local excelente. Agora, muito rapidamente, só para terminar. Vou mostrar-vos aqui um bocadinho da parte exterior. E informar-vos que, qualquer informação que queiram, nós temos ainda disponíveis apartamentos T2, T3 e T4. Portanto, mais informações, contactem-me. Vou deixar aqui os meus contactos nos comentários. Portanto, já sabem, se estão interessados num apartamento aqui neste condomínio de luxo, em Gaia, mesmo ao lado do Porto. Será um prazer fazer-vos aqui uma visita guiada. Portanto, espero que tenham gostado e até ao meu próximo vídeo imobiliário. Até breve.